E aí rapaziada, boa pra nós Começando um videozão pesado aí, mano Tô aqui na loja Vim mostrar uma novidade pra vocês, rapaziada Uma novidade que quem tem um Instagram Já sabe o que que é, então se você não me segue No Insta, mano Já vê se o Instagram tá aparecendo na tela aí E já me segue lá Rapaziada, mano, tá faltando muito pouco A internet caiu aqui Mas tá faltando muito pouco, mano Pra gente conseguir bater 100 mil Aqui no YouTube, falta menos de 10 mil pessoas, mano Vendo assim é bastante Coisa, mano, mas já chegamos do zero até O 90, então pra bater 100 mil tá fácil Espero que a gente consiga bater esse ano Com essa moto aqui vai ajudar bastante Tá ligado? Então vamos ver aí se a gente vai conseguir Tem até um parceiro aqui, um cliente E aí parceiro, tudo bom? Você me segue lá no YouTube, pai? Ah, então demorou Rapaziada O que eu quero mostrar pra vocês Tá aqui na minha frente, mano? É bonita, pai? Essa é louco, sonho, hein? Essa aqui, mano Eu sempre falei dessa moto, rapaziada Só que é uma moto que tipo A gente fala assim Ah, mano, um dia eu conquisto Um dia eu conquisto Mas nunca sabe quando, tá ligado? E essa moto veio num esquema bom Acabei comprando E essa moto, rapaziada É a verdadeira Tá ligado? Vou estar mostrando pra vocês Depois Eu já tenho vários motovlogs gravados dela Só que eu precisava primeiro Mostrar a moto pra vocês Depois Fazer os motovlogs Não ia ficar tipo sem pena em cabeça Mas Rapaziada Essa moto É muito linda Dá atenção Vou fazer um takezinho da moto aí Aqui na loja E daqui a pouco Eu falo um pouco mais aí Sobre a moto Certo? Tamo junto Não tá vendo aí, mano Essa aqui É uma R1200 R1200 Triple back Black Eu não consigo nem falar Eu tenho ali uma presa É triple Black Isso Tem que falar devagar Mas, mano Essa moto aqui, rapaziada Essa é o sonho, mano Quem acompanha a moto Sabe que essa aqui é a mãe das motos Você é louco, rapaziada Meu Deus do céu, rapaziada Essa moto é a moto Já tá com o adesivão aqui Do Favela Venceu Rapaziada A chave dela é de presença, mano Ela parece uma chave de carro Mas a chave dela é de presença Ou seja, é só chegar perto aqui, ó Que já liga Tá ligado? Olha o painelzão lá, mano Você mexe por aqui Como se fosse um tablet Olha lá Tem menu A mão já fica quentinha Olha lá, mano O bagulho é chave, rapaziada Mano do céu Essa moto, rapaziada É... 2018 Fechou Eu comprei ela, mano Com 19 mil rodado No primeiro dia que eu comprei ela Ela já foi pra 20 De tanto que eu fiquei andando nela E aí eu fui viajar pro Rio de Janeiro Ida deu 550 km E volta deu 550 km Fora que a gente andou de quebrada lá Então agora ela tá com 21 km Entendeu? Tá nova Tá pelo, rapaziada O escapamento já tá desmiolado Você já consegue ver Que o bagulho já tá até azul Fechou De resto Ela tá muito nova Do jeito que ela tá aqui, rapaziada Foi o jeito que eu comprei ela A única coisa que eu adicionei Foi o suporte Giva aqui pra viagem, mano Que no final eu nem usei baú Mas eu coloquei Falei, ah, mano Tava lá em casa Acabei colocando E, mano, combinou Porque a moto, querendo ou não É preta e cinza Isso aqui é preto e cinza Combinou Fechou, rapaziada Mano, essa moto não tem muito o que falar É... Não tem muito o que fazer também O máximo que você faz aqui É só trocar a cor dela Fazendo adesivo diferenciado Que não tem o que inventar, né, mano Fechou Vou fazer um vídeo só Mano, sem ponteira, tá ligado Vou fazer um vídeo sem bolha Sem retrovisor Chavaiana quebrada Tá ligado Mas, mano Mas tem muito vídeo educativo também Tipo, falando sobre mais Tipo, seguro Quanto que vale Os financiamentos Quanto que a moto fica Fechou Pra, mano Pra você parar com esse bagulho Que era que nem eu Ah, um dia eu vou ter Um dia eu vou ter E você colocar no calendário aí Mano, daqui a dois anos Eu vou comprar esse bagulho Daqui a um ano eu vou comprar E começar a trampar Pra conseguir Fechou, rapaziada? O vídeo é rápido Rápido, rápido É só pra mostrar Conquista nova pra vocês aí Fechou? Vou tentar colocar Um pedacinho de motovlog aí Só pra vocês verem a bicha andando Fechou? E é isso, mano Deixa aí nos comentários Se eu acertei na moto Se você gostou da moto aí Certo? Se você também tem o sonho De ter uma 1200, mano Acho que Isso aqui é a mãe das motos Eu acho que todo mundo tem Pelo menos vontade De andar Conhecer a moto aí Fechou, rapaziada? Fica com o motovlog aí E vamos voltar pro YouTube, hein, mano Agora pegar firme Tem moto nova Agora tem conteúdo pra fazer Várias viagens E vamos tentar desbloquear O grauzinho da bicha também Fechou? E vamos tentar desbloquear